Fala, meu queridinho! Tudo jóia? Vamos reagir aqui a um vídeo do David Jones contando um pouco mais como foi o processo dele de perda de peso na cirurgia bariátrica. Então, você aí que tá muito acima do peso, que tá pensando e acha que a plástica é a solução, não. Muitas vezes vai passar pela cirurgia bariátrica, que aí é um profissional específico, cirurgião do aparelho digestivo, que vai te conduzir nesse tipo de situação. Vamos acompanhar aqui o relato do David Jones, que perdeu bastante peso e foi no Flow contar a história dele. Você acha que valeu a pena fazer a bariátrica? Você não se arrepende mesmo tendo esse sufrimento todo que você passou? Nem um pouco, cara. Até porque, o que aconteceu? Eu... Cara, eu sempre podia ser gordo. Sempre. Ninguém gosta. Eu também já fui gordo. Eu sei como que é. E assim, teve... Ainda sou um pouco. Teve períodos da minha vida que eu tava mais gordo, menos gordo. E sempre foi muito difícil, sabe? Eu odiava minha aparência, eu achava horrível. Fora todos os outros problemas de saúde que vem, né? Tipo, eu não dormia bem mais faz... Fazia tempo pra não lembrar. É, e sabe? Acordava respirando. Era horrível. E quando eu fui no médico, ele me passou uma estatística que quando ele falou isso, que eu falei... Não, eu tenho que fazer essa porra. Porque ele falou assim pra mim. Ele fez lá minha composição corporal, não sei o que. Ele falou... E eu tava... O meu peso era o mínimo que podia ter pra fazer cirurgia. Se eu tivesse, tipo... Se eu tivesse um quilo a menos, eu não ia poder fazer cirurgia. Legalmente falando, sabe? Porque tem umas questões legais. Então, era bem no limite. E aí ele me explicou, cara... 95% das pessoas que estão na condição que você tá hoje, não conseguem atingir o peso saudável mais. Não importa o que façam. 5% não conseguem. Sério? Caralho. 95% não conseguem. Eu falei, cara, quem sou eu pra quebrar uma estatística dessa, ligado? Tipo... Uma estatística interessante, na verdade... Por que a gente indica cirurgia bariátrica? Porque os pacientes com IMC 35 e que tem problemas de saúde, pressão alta de diabetes, eles têm uma longevidade... Eles vivem muito menos do que o paciente que faz a cirurgia. O risco do procedimento, ele é infinitamente menor do que o risco que o paciente tem de ficar muito acima do peso. Então, queridinhos, obesidade não é uma questão de achar bonito, não é uma questão de ser, enfim, politicamente correto ou não. É uma questão de saúde. Então, antes de qualquer coisa, se você tá com IMC acima de 35, tem pressão alta, diabetes, IMC acima de 40 pra todos, precisa pensar muito seriamente em perder peso, seja com bariátrica ou outras alternativas, precisa. Porque a chance de você ter algum problema de saúde sério, né, ou mesmo viver mesmo, nos 5 anos que seguem, ela diminui bastante nesse tipo de situação. Eu achei quebrou algumas estatísticas, né, cara? Acho que tu quebrou uma ou outra aí, eu diria. Pois é, mas essa eu acho que ia ser complicado. E aí ele me... E uma coisa que ele me explicou é que o problema maior é o metabolismo do coisa. Porque ele falou, cara, você pode fazer exercício, você pode se alimentar bem, você pode fazer e pode não adiantar nada. Isso aqui é pior, né? É, e assim, eu falo aqui... Ah, será? Pior, porra. O gordinho sempre pensando, é a solução mais fácil, né? Então, aí que não, o problema é... Então, tem isso e não é questão de... É questão de como que você se livra da gordura que tá aí. Aí que tá. Se você come pouco, quando você é gordo do jeito que eu era, quando você come pouco, o corpo fala, caralho, esse idiota tá comendo pouco. Então, tem que guardar as reservas. Então, o que você come acaba virando merda também, dentro de você. E o metabolismo é bagunçado total. Sim, sim. E essa cirurgia, cara, ela não é... Você não emagrece porque você tá comendo nada, não. Você emagrece porque o seu metabolismo reseta. É lógico que não comer nada influencia. Mas o seu metabolismo reseta. Tanto que agora, tipo, eu não consigo ganhar peso porque o meu metabolismo tá... Fulminante, rapa caralho, entendeu? Então, é por isso que eu não tô conseguindo ganhar. Em parte, uma coisa que acontece muito, tá? Obesidade, meus queridos, ela muitas vezes é um problema... Não é um problema corporal diretamente. Muitas vezes o peso é uma consequência de um problema maior. Um problema de mente. Em que aspecto, tá? Muitas vezes é muito comum, tá? O paciente, ele tem um nível de ansiedade, de estresse tão alto que ele desconta tudo no alimento. Tudo na comida. Então, é um problema de ansiedade ligada a hábitos. Na imensa maioria das vezes. E o que acontece? Se você tira a comida do paciente que utiliza a comida pra, digamos, fugir da ansiedade, ele vai precisar buscar outros meios pra, digamos, se compensar em relação à ansiedade. Então, é muito comum, tá? O paciente que faz bariátrica, ele ter problemas com outros vícios, inclusive, né? Mesmo álcool, drogas, eventualmente, o paciente assume um nível de ansiedade muito, muito alto. Se ele não consegue compensar de nenhuma outra forma, né? Você vê que o cara é muito agitado, agitado, agitado. Provavelmente tem um nível de ansiedade alto pra caramba. E isso tá ligado diretamente a essa questão, né? Do alimento que ele não tem mais, que ele utilizava como resgate da ansiedade, né? Então, uma pessoa era muito ansiosa, utilizava o alimento como fuga, tirou o alimento daquela pessoa, aí ele realmente fica sem saber onde compensar toda essa ansiedade que ele acaba tendo. É nada, porque o meu corpo se consome de tão rápido que tá. E eu não consigo comer muito ainda, então, né, junta tudo isso aí. Mas gosto de comer pra caralho. Claro que não. Comer é bom pra caralho. Comer é bom, né, cara? Então, isso é uma das paradas que eu fico pensando, cara, eu fico assim, caralho, eu sou gordo. Eu faria uma bariátrica. Eu fico pensando, caralho, eu gosto de nossa rascaria. Eu não sei se eu tô aqui de abrir mão de nossa rascaria, encher o cu de carne, ficar maluco de carne. Tá gordo, tá caralho. É algo que você não pode fazer, mas... Não, eu fui no churrascoiro outro dia, mas não comi quase nada. Eu dei que comer ali devagarzinho. É, mas eu vou te falar que não me... O importante é o sabor da comida ou se sentir estufado? Não, pra mim é o sabor da comida. Esse foi um dos motivos aí que eu comecei a ver esse bagulho de culinária também, foi que, cara, eu vou comer pouquinho, o que o pouquinho comer tem que ser bom, né? Você vai comer o melhor possível, né? Então é aí que a gente começou a trabalhar esse negócio aí de fazer as paradas loucas, que aí ficou mais gostinho. Então é isso, meus queridos. É importante que vocês entendam que essa questão de obesidade não é uma questão estética por si só, mas é uma questão de saúde, certo? Então se você tá muito acima do peso, não é cirurgia plástica, não adianta. Ah, vou ali fazer cirurgia plástica porque eu quero emagrecer, porque eu tô gordinho. Não, tá? Se você tá com IMC acima de 30, você não tem indicação de cirurgia plástica. Entre 30 e 35, você precisa perder peso, dieta de atividade física. Acima de 35, se você tem pressão de IMC, tá? IMC acima de 35, se você tem pressão alta de diabetes, mas, eventualmente, a bariátrica pode ser uma solução pra você. IMC acima de 40, índice de massa corporal acima de 40, você precisa, muito provavelmente, da cirurgia bariátrica. Certo? Curta aqui, compartilhe, comenta se você já fez, não fez, se precisa. E aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aguardo vocês no próximo vídeo.